Bom dia gente, vou mostrar a vocês, eu aqui, mostrar a vocês eu aqui na minha plantação Prantei as batatas, agora vou começar a arrancar elas Pra tomar um café, viu? Tomar vocês mesmos aí Demara que essa batata esteja em boa, viu? Pra mim não pagar a minha coquinha, tá? Pra mostrar, ó aqui gente, a primeira minha batata, ó Rapaz, essas batatas Dois que eu prendei essas batatas aqui Essa não é da boa não Ela pra estar carregadinha Ó gente, batatinha, às vezes não é o cafezinho da manhã Oi Eles procuram até aquele machixe ali pra plantar lá embaixo Eu não achei Que eu me deu naquele dia A manhã plantou aquele Não, não vou vender o que é de você Olha gente, que enorme, ó Gente Olha mais Olha gente Vou encrontar também aqui, gente Um bocado de Formiga aqui, ó Ó gente, ó Olha a mão cheia O que é de rozia? O que é de rozia? Ó gente, cansei Gente, que enorme Deus benza Olha gente, minha batata deu boa, gente Ó Bom dia, gente Ó Minhas batatas que eu tava ali arrancando Nesse tante ali, ó Aqui, ó Olha o tanto que deu Eu nem arranquei todas Porque se eu arrancar todas Eu não vou dar venço Comer esse tantão aí, ó Aí agora eu vou lavar elas Vou mostrar Tomando café com elas Ó gente Tô lavando elas Olha como elas lavadinhas Ficam bonitinhas, ó Tá vendo, gente, ó Tá vendo? É bonita elas lavadinhas aí, ó E mais bonita ainda Sabe como? É ela na mesa A gente tomando cafézinho com ela Olha o que ela linda ali, ó Ó gente, ó Aí tem gente aí Que nem nunca viu a qualidade de uma Ó gente, vou cortar aqui Pra poder ficar melhor de eu lavar Porque ela tá muito grande Tem gente aí que nem nunca viu Uma qualidade de batata dessa aí, ó Só conhece mais daquelas A batata amarela Mas eu tenho um pé aí Daquelas amarelinhas Agora eu vou arrancar E vou mostrar a vocês E arrancar dela, né? Mas só que eu precisei arrancar Essa aqui Vou quebrar também, gente, ó Fica melhor de eu lavar Nas gomas Os gomuzinhos dela Vai sair na laminha dela, ó Pronto, tá melhor aí Bom dia, gente Aí foi essa batata Como é? Foi ontem a batata que eu arranquei aí Mostrei aí arrancando Como vocês viram De boa Depois eu voltei Lavando elas Gravei, ó Lavando Como elas tão bonitinhas Olha cada batata Olha, gente, ó E aí depois eu Agora vou gravar Comendo elas Tomando café com elas E depois eu vou voltar Prantar de novo Para daqui três meses Ou quatro meses Eu colher ela E mostrar de novo Vocês no mesmo lugar Eu só não fiz isso ontem Porque a lua tá ruim Agora aqui, ó Meu café Meu leitezinho Com a batatinha Também só vou tomar Só o café com leite, só E a batata Pronto Ah, desculpa Que eu pegar E Ah, gente Vou pegar aqui A folha Uma colher E Margarina É fraco, né? Come margarina Mas mais margarina A gente tem que agradecer Bem a Deus ainda Por ela Ó, gente Eu descasco ela Com a casca Ela não perdeu O doce dela, né? Porque Tem gente que descasca ela E cozinha Sem a Sem a casca Não é muito bom, não Entendeu? Mas cada copo faz seu jeito Entendeu? Não tô Criticando Quem cozinha com casca E não cozinha Entendeu, gente? Porque tem que Às vezes Qualquer coisa A gente fala Às vezes Acha o ferido Não é não É porque Ela assim Com as cascas É melhor Porque ela não perde O doce Ela é docinha Mas se a gente Tirar a casca Para cozinhar Ela fica sem sabor O sabor Fica onde? Na água, né? E aqui não A casca Potrege ela, né? Mas quem quiser Cozinhar com a casca Cozinha de boa É cozida sempre, né? Vai ser cozida sempre Agora Porque eu gosto De cozinhar Mas tô descascando Ela aqui Hoje eu fui criada Comendo batata Acho que é por isso Que a gente Hoje em dia É forte Graças a Deus Até hoje, né? Porque o meu pai Tudo é forte Assim Fortinho O meu tenho 63 anos A única coisa Que eu Que me encartiga Isso é dor de cabeça Mas O resto É Tomar esse cafezinho Aqui Bom, gente Vou deixar essa aqui Não tem importância Que a casca da batata Tá limpa O prato tá limpo Se eu comer tudo aqui Eu pego mais, né? Não adianta descascar tudo Depois não vou comer Com o gordo Entendeu? Ele cai desperdiçando Não adianta desperdiçar as coisas Bom Aqui, ó Ah, não Primeiro Eu vou oferecer O de vocês aí Toma aqui, gente Ó Que maravilha Ó Que batata, ó Hum É o que, Emílio? Bota lá Papai diz que eu vou pegar o celular dele É? Às vezes, você tá fumando e sai Não é, gente Que eu fui pegar, ó Eu não vou pegar a mesma coleta aqui E botar aqui dentro, né? O vento é uma delícia, hein? Ó O vento é uma delícia Ó Ó Ó Ó Ó Ó Gente, tá bom demais aqui Os cafés Melhor que o pão Gente, eu não ando comendo café com pão Porque aqueles pão de antigamente É uma delícia, pão gostoso Essas de hoje em dia não é com os de antigamente não Quando eu compro é difícil eu comer Eu compro mais do que biscoito Poucazõezinho Os pus é o que eu mais faço aqui Empim aqui no quintal a gente tem Mais difícil eu cozinhar Porque eu tô muito nojento Tem que ver que a gente cozinha Meio duro Uma parte mole, outra dura Eu nem faço nem gosto Falar nisso eu devendo um empim Uma pessoa Mas eu não levei Porque essa pessoa trabalha em farmácia Eu esqueci o nome dela Aí chega lá Vou entregar a quem? Pra entregar a quem eu esqueci Aí primeiro vou lá Pegar o nome do celular dela Eu vou entregar a quem eu esqueci Eu vou entregar a quem eu esqueci Eu vou entregar a quem eu esqueci Como é que chama? Leva o celular Não, leva lá pra ver Às vezes ele vai comprar É, leva Só pra não levar a celular dele no chão Viu mãe? Se quebrar Se quebrar Hoje a gente tem gente Eu não tô dando lição de moral ainda não Mas tem coisa que a gente vê Às vezes a pessoa sente triste Então, gente E às vezes ele é mais Assim Uma pessoa mais distante Que os próprios parentes Aí eu quero ter que o texto nesse Entendeu? Porque Tem gente quando ganha uma coisa De fulano De um Ah, fulano Abertante Me deu isso Me deu aquilo E sei o que BBB Obrigada Deus abençoe E sei o que Quando ganha de um parente Ou de um pai Ou de uma mãe Qual que seja Eu tô só negociando Nada Aí diz Conquistei Comprei Conquistei Entendeu? Então é que eu desse jeito Me diz assim Foi um pai Um pai que deu Uma mãe que deu Porque ontem eu tava na rua Eu vi uma comentando Uma com a outra Eu fiquei com aquilo Na igreja Tá certo mesmo Às vezes os pais e a mãe Quando vê aquilo Fica triste Por que na hora Que ganha de um estranho Agradece É aquele Mela Mela E por que Se ganhar de um pai Ou de uma mãe Não tem aquele negócio Não é nada demais Gente Ó, meu pai me deu Minha mãe me deu Entendeu? Se não quiser contar O começo Tanto Que não pode Também Quem vai negociar Por dizer Meu pai me deu Ou minha mãe me deu Se quiser dizer Também ajudei Comprei com ajuda Não Tem gente que não Aí o pai sente triste Como eu vi ontem Uma cena lá na rua Lá Fiz com o pai Ficou bastante triste Contigo Eu digo Mas é assim mesmo Eu não Se acontecer isso Comigo Eu não fico triste Não Porque Fazer igual O de tarde Dor Se eu der Alguma coisa Com o filho meu Uma filha Ou um estranho Seis quem for Deita Dá Dor de bom coração Se eu tiver Condição De dar Dor Se eu não tiver No dor Mas tem gente Que se sente Muito abatido Tô começando aqui Gente Eu gosto de me desabafar Então o coração Eu fico Então aqui Tem coisa O que a gente Sente assim Que chega a cabeça Chega a dor E arde E o pior não é isso O pior é a pessoa Só lembrando aquilo É que dói mais Aí foi lá No centro Onde lá Essa cena lá Eu ia pra cara Do quarto Chega a ficar Chega a ficar Com pena Mas é assim mesmo Aí a pessoa Aí a pessoa Isso assim Sabe Porque é isso Que tem gente Que às vezes Tem vergonha Da família Tem vergonha Dos pais Tem vergonha Das mães Entendeu Aí a pessoa Pensa uma coisa E é outra Aí eu disse É acontece mesmo Na família Dessa pessoa Acontece bastante Isso Às vezes É o cego Aquele que não quer Enxergar Mas as coisas Dessa quando acontece No meio De uma família De alguém Não é surpresa Ai Deus Não é surpresa Eu sei que essas pessoas assim, eu peço muito a Deus Seja distante, seja parente, seja o que for Que Deus abençoe, entendeu? Que Deus abençoe Que um dia toque no coração dessas pessoas Eu tenho um... sei lá Eu to muito deficiente com isso Eu to sempre podido Não to me engabando, to saber que todo mundo ta assistindo esse vídeo ai Quando eu era menor, ela até respondona Não vou me dizer que não era, eu era respondona Quando eu comecei a entender por gente, eu não respondia minha mãe Tinha vezes que falava uma coisa e não gostava Tinha vezes que eu ia pra rua Não dormia e arrumava emprego Passava uma semana, dois, um mês sem vir em casa Depois eu vinha atar tudo de boa de novo Fazia questão de pegar aquele dinheiro e comprar roupa pra trazer pra dentro de casa Minha mãe Costurava aquelas camisas com o irmão que eu tinha de criação Fazia camisas com o irmão que eu tinha de criação Fazia camisas com o irmão que eu tinha de criação Fazia de tudo pra chegar em casa alegre, né? Não vai acontecer essa história ai Fazia uma comida ai Fazia questão de dar o dela primeiro Não vai acontecer isso ai Não é porque eu to falando isso aqui agora não A gente relembra a coisa, não é por isso não Mas não é todo mundo que é assim, né? A gente vai vestir alto demais, mas tá bom Ou que seja distante, seja parêntico Nem sei quem é, né? Pra me dizer o contrário Mas eu falo assim, ó Quero que Deus abençoe, entendeu? E continue conquistando Fazer o que? Se fosse um parente meu Uma pessoa minha Mesmo vendo que não merece Ou que não mereceu Eu puder Ajuda Porque o que a gente faz de bom coração, Deus Entendeu? Nem que a pessoa não agradece Ou acha um pouco Mas o que a gente faz de bom coração, Deus, né? Sou desse jeito Ah, porque Ou ingrato, ou ingrato Eu não tô nem aí mais Porque isso ai me doeu demais agora Mas eu falo Não é assim A gente entrega nas mãos de Deus, né? O cara que faz a sua parte Porque tem gente que é assim, hein? Eu tenho um tia mesmo no meio da minha família mesmo Que nem os irmãos nem suportavam Porque... Mas toda a vida ela é assim Sempre querendo ser melhor que a outra Não sei se esse dia mesmo Tem uma... Uma sobrinha minha que esteve aqui em casa Uma prima minha E a filhada Ela falou pra mim Eu vou dizer quem Que a mãe dela tinha ido na casa da própria irmã E aqui perto E a irmã Tô indo Pra Iléus Pegou o ônib Não deu trela a mãe dela dentro do ônib E entrou e disse que a mãe Ficou até com vergonha Não puxou mais assunto nenhum com ela Nem pra casa da mãe dela Ela olhou Essa dona me contando Pra mim aqui em casa Eu falei não, mas Essa dona ela é assim desde nova Os irmãos nem uns suportavam Nem as irmãs Porque só ela queria ser, ó A dona do pedaço Só ela queria ser A dona... A rainha Só que eu também não tenho o que dizer dela não, né? Comigo toda a vida ela me respeitou Né? Sempre vai lá na minha casa Quando eu morava na Nossa Senhora da Vitória Dormia lá Entrava, saía Depois tô lá no Rio do Gênesis Já foi Entendeu? Não tenho o que negociar Mas os irmãos não sei o que É porque eu também tenho coisa Que eu não tô nem aí, ó Falo desse jeito que eu tô falando Não ofendo ninguém, entendeu? Mas é assim mesmo Tem gente assim Na nossa família tem gente Desse tipo assim, ó Eu sei que a filha Falou o cocô Até com pena da mãe dela Porque com pena de mãe Ainda falou assim Sempre ela me via Mandava ele lá na casa dela E eu nunca que fui Fui nesse dia que eu fui levar minha mãe Na casa dela Eu não vou mais nunca Falou Eu não vou porque O que ela fez com minha mãe Eu falei E ela tá certa Eu também não ia não Eu sou muito boazinha, gente Eu vou deixar secada Eu sou muito boazinha Boa até demais Quem achar também Que eu sou ruim também Tudo bem, entendeu? Mas eu acho que eu não sou ruim Porque tem gente Nem Deus agradou as pessoas, entendeu? Nem Deus agradou Pra muitos aí Que a minha me agrada Mas Se eu ir na casa de uma filha minha Se eu ver que eu fui bem recebida Eu continuo indo Mas se eu não ver O filho O neto Pode ser quem for Eu continuo Mas se eu ver que o negócio Acabou ali, ó Não faço um, ó Não dou de mostração Que eu fui bem recebida Ou não fui Que eu sou desse jeito Não dou de mostração E acabou Se um dia eu tiver pregando Eu ir lá Um dia ou dois Vezes em conto Dentro de um ano Uma vez num ano Ou uma vez Dentro de dois, três anos Eu ainda vou E se eu ver que o negócio Se vir na minha casa É bem recebida É assim, ó Abraçada Mas pra mim tá Eu sou diferente também Eu acho que é Um dia do povo, né? Caboclo Eu só não sou caboclo Mas na minha família Tem um caboclo no meio Só não tô de estar debatendo Fui lá Foi ruim pra mim Foi ingrato Entendeu? Tô exabafando aqui, gente, ó Fui ingrata Foi isso e aquilo Entendeu? Também não tô ofendendo ninguém aí Só conversando Eu não sou disso também Mas eu vou me sair Me sair e acabou É fi, é fi, é neto Comparação Se acontecer Tá entendendo? Então, né? Eu sou desse jeito Porque tem mãe que o citar, ó Ele nem tá aí Fica assim Não Entrega na mão de Deus Não é não Deus tá aí Pra resolver tudo Um dia que vai saber Começa semana minha Eu cheguei numa casa Uma pessoa falando Que o O filho tinha carro Pra ela ir pra rua Tinha que Pagar um carro O outro carro Pra pessoa Levar ela pro médico Levar e trazer Com o carro na porta E não é mentira não Que eu vi o carro lá na porta Não vou dizer onde foi Sabe quando eu virei pra ela? Eu falei, ó minha filha Não diz nada não Não xingue, não fale Entregue na mão de Deus Você não já operou? Já, então pronto Falei pra ela isso Entregue na mão de Deus Pede a Deus Que um dia ele vai amansar O coração dele, né? É isso que eu falo Né? Porque se ficar debatendo É pior É pior Ah, porque você é esse Você é aquele Você não presta o quê? Não, gente Esqueça Faz como eu, ó Esqueça Guarda aquela magrinha só ali Não de ódio E acabou Ó, gente Agora Eu não mostrei Porque eu tava tomando café Entendeu? Aí não quis mostrar uma coisa com a outra Porque onde tem uma seguidora aí Ó, gente Mas não tô Ofendendo não Não tô dizendo nem quem nem quem não Entendeu? Quem ela tá assistindo Ela vai vir Falou isso assim Ó, gente Já dá Dia sim, dia não Já dá tão cara Olha, tô falando Tô dando piada não Tô até dando risada Já bate um cara Oxe Isso é Essa casa ela tá fazendo em casa, ó, gente Ó, não vai levar mal também Não vai dizer Ah, porque eu não vou Não vou dar o legal não Pode continuar dar Vou só mostrar aqui Que é a jabá Não mostrei antes Porque eu tava tomando café Não quis sair de lá Como é? Mostrar uma coisa com a outra Vou até escrever, né? Vê, ó Ó, gente Vocês aí que gostou aí Dê seu like Se inscreve em meu canal aí Gente que tá chegando aí também Que eu sei que tá chegando Muita gente nova Entendeu? Dê o like aí Se inscreva, ó Dê o legalzão aí Comente E... Entendeu? Então... Ó, que eu tomei meu café E agradeço a Deus aí por vocês também Agradeço por mim também, né? Por essa mulher maravilhosa Que eu tava contando a história Que também não tá ofendendo ninguém Vocês aí que assistem aí o vídeo Vai entender Quem é mãe entende Quem é pai entende E quem não é vai ser, né? Vai entender Onde eu tava querendo chegar, entendeu? É porque é assim A gente tem que desabafar Não esculhambando E nem falando de ninguém Nem acabou, né? Mas agora eu vou mostrar Já pediu o like aí Você se inscreveu Escreve aí Quem tá chegando Viu? Ó aqui, ó Quem falou Vai ver que aqui Não é jabá feito em casa É aí Tá vendo, gente? Ó aí, ó Ó Não era nem fazer isso Mas que às vezes Eu não tô falando Que quem falou Falou com maldade, né? Pode não ter falado E pode ter Dizer carne de cara Ela não tá podendo comer jabá Não é jabá aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Aqui, ó Graças a Deus Ó aí, ó Jabazinha Isso é não Ela tá fazendo em casa Não, enfeite de casa não Aqui é comprado não Aí, ó, grossa, ó Tá vendo? Tô só mostrando Tô dando piada não, né? Porque a vez ficou em dúvida Aí Aqui, ó E tem mais aqui ainda Um resto aqui É por isso que eu Aqui é o que eu vou cortando Tá aí fritando Tô dando feijão, entendeu? É isso Tô dando piada não Viu, gente? Eu não gosto disso Isso aí não é meu nível De tá debatendo, não Entendeu? Só mostrei que ele tirou a dúvida É a jabá mesmo É a jabá É porque aqui Quando a gente faz compra A gente já compra já E bota dentro de casa A gente quer comer Ela come No dia que não quer Já come um chupamoi Que a gente também não é rico Nem come, né? Da medida possível Não tem negócio assim Tá comendo Porque é melhor que ninguém Não, que ninguém é melhor Que ninguém, entendeu? A gente tá comendo Porque ele tá comendo Graças a Deus É como eu peço todo dia Vocês verem aí Quando eu sento na mesa Eu peço por mim Peço por vocês Peço por todos É como eu sempre falo Ó, gente Agradeço a Deus Por todo mundo Quem tá em meu canal Quem não tá Quem se inscreveu Quem não escreveu É meu jeito, entendeu? Mas ali é a jabá mesmo Você que falou Não ficou ofendida não, viu, gente? Só fiz mostrar pra tirar dúvida Que disseram assim Ah, mas será que essa carne Será que não é feita? Não, não Ela não é feita em casa É a jabá pronta mesmo É porque eu sempre eu compro aí Não é porque a gente come a jabá todo dia É dia sim, dia não Às vezes passa dois dias sem comer ela Às vezes eu como ela num feijão de meio-dia De noite já mudo Não só chegar a carne frita Mas tem vezes pra diferenciar Eu já como ela frita Quando eu não quero fazer ali um bife Ou ensopadinho Mas a gente que come tudo A gente come fato A gente come mocotol Não tô me exibindo, né? Porque às vezes pensa Ah, porque só quer comer Só mostrar prato com Como é? Com jabá não Eu mostro meu prato aqui com jabá Com fato Mocotol Eu só não sou de comprar aquelas bagaceiras todas lá na feira Aqueles negócios, entendeu? Que fica lá que só aquele... Não, não sou Toda a vida foi assim Eu tinha um primo que ele faleceu agora Trabalho na feira Ele ia me chamar ver os olhos de bicho Mas eu não ligava não Aquele brincalhão Porque hoje em dia até quem não vê essas coisas assim Na carne nem nada Mas antigamente chegava assim e via assim, ó Aqueles morotó, aquele negócio Eu já passava por fora Porque era meu primo Eu não comprava Eu não ia comprar um negócio pra comer com nojo Ou não comer Porque, gente, eu como tudo Mas se eu pegar um pedaço de carne Seja o que for Se eu sentir um bichinho assim Uma varigeira ali Uma metafaca, ó Tá vendo aqui, ó? Passa assim, ó Aquele lá vai pro mato Não como, não E se eu ver que tem... Se eu for só no lugar Tira um pedaço fora E se eu ver que tá aqui e acolá Um já era Jogo tudo fora Gosto não Sou muito nojenta Coisa trincada Se tiver carquete Cheiro meio forte Já não como Não boto minha panela Graças a Deus Mas eu como tudo Eu não tô me exibindo aqui não Cês tá vendo aí Eu não tô me exibindo Eu como frango Como sardinha Não é tudo quanto é de peixe que eu como Mas do que eu gosto Eu como Como fato Como mocotó Como língua Tando limpo Esse dia eu falei um vídeo Eu falei, ó gente Uma língua eu comi na outra Que eu tava comendo uma língua Aí botei até no financinho Eu não tenho esse negócio comigo não Tando limpinho Boto de molho Agora mesmo tô ali, ó Aí depois a mulher vai dizer Só carne seca Já tá ali já Uma panelada ali Já botei ali já de molho ali Uns pedacinho de fato Só que foi pouco fatinho Mas já bota ali de molho Vou botar no feijão Mas tá de mostrar de novo Gozei ontem Mas só que aqui em casa Meu esposo gosta de comer Eu também gosto Não como demais Diagerado Mas eu gosto Meu esposo gosta Meu neto todo mundo gosta E se chegar dez pessoas aqui também comem Mesmo pouquinho Não dá pra fazer o pratão Mas comem Ontem tem outras pessoas Que andou comigo aqui Graças a Deus Aí tá ali já Aí eu botei um outro Pra comer Jantei Mas ainda mostrei ainda Mostrando aí Logo cedo Mas eu vou fazer outra agora A medi, ó Venha Vocês aí Fiquem com Deus Que Deus abençoe vocês E o gente Vocês aí Que tá de cabeça pra baixo Não tem mais solução Deus vai dar uma solução Pra vocês Entendeu, gente? Se é vocês Mães, seu dia, ó Baixa a cabeça Faça uma oração Mesmo Com fé ali Com fé E diz, ó gente Eu vou à luta Vou com meu pé direito Na frente Não diga o pé esquerdo Pé direito na frente Vou à luta Que eu vou conseguir Se entrega seu corpo A Deus Seu anjo da guarda ali Porque muitas vezes Muitas vezes a gente diz assim Ó rapaz Fulano Tramou e não deu certo Sabe por que tramou e não deu certo? O anjo da guarda Que tá do lado nosso Né? Então, faça isso Quando você formar um trabalho Diz, ó gente Abra as portas Ó Deus, abra as portas Pra mim, Deus Eu tô passando Tal e tal Entendeu? Que Deus vai lhe abençoar Você vai correr atrás E vai conseguir É o conselho que eu te dou Viu, gente? Não sai assim, entendeu? Vou atrás E acabou não Peça a Deus Que Deus vai abrir as portas Você vai conseguir Porque sem Deus Nós não somos nada Eu tô gravando aqui, ó Mas todo dia eu falo Tá nas mãos de Deus Ninguém vai Vai Entendeu? Vai me atrapalhar Até que ele pensa assim Ah, não vou escrever No canal dela, não Mas Deus vai tocar no coração Vai escrever E acabou Não é à toa Eu ganhei o que? Ganhei Não tô me engabando aí Essa foi 4 mil visualização Dentro de um mês E... E... Como é? E sete dias Entendeu? Então Sabe por que isso? É porque eu sou uma pessoa de Deus Uma pessoa boa E quando eu peço pra mim Peço pro todo Sim, gente E aí vocês vão lá no canal Que eu ia falar ontem E esqueci Foi Deus agora que enviou isso Eu lembrei No canal aí da Geane também aí Ela tem um box O canal dela é Parece que é Ilhéus Depois eu vou ver direito Parece que é Ilhéus Mas como eu comecei É... É... É roça De Ilhéus De negocinho Ilhéus Eu sei que o canal dela aqui Ela mora aqui Tem um... A Rocinha aqui Num novo culto Mas eu vou olhar direito Mas tô dando o primeiro passo Viu? É que eu esqueci Mas eu vou olhar direito Vamos lá no canal dela também Da Brenda Que o canal dela é Vida na Roça Tem um da minha menina a vida Como é? Força Feminina De Elisiane Tem um canal de Marcos Que é o filho da Baianinha E tem um canal da Baianinha também, né? Só que a Baianinha tá lá em cima E tudo Mas eu peço a Deus que vai mais Porque tem gente que a vez Ah, porque eu tô lá e não vou precisar Precisa sim Que Deus Que quando a gente pede a Deus Deus consegue Não pode ter orgulho Não, mas a gente pedindo É isso Peço meu canal Peço pra todos E mais aí que tá no canal aí Quando eu vou no canal aí Eu não entendo de nada Eu não tô me engabando, gente Desculpa aí o que tá, né? Eu não entendo Eu faço Meu filho envia Meu neto Eu queria tanto a Deus Que eu aprendesse a fazer tudo Você tá, entendeu? Não tô com orgulho não Que é meu neto que faz Mas pelo menos fico falando E tal e tal e tal Então eu já mesmo ia fazer Mas Aí Mas quando eu vou lá Que eu não sou nenhuma burrinha Isso aí eu já tô entendendo Que outro dia eu perguntei Minha filha Não, mãe É assim e tal e tal A senhora vai lá e tal Entendeu? Aí eu já tô Eu dou o like Porque eu não vou perder meu dedinho não, ó Porque se eu fizer assim Deus tá vendo Pra que eu fazer isso? Eu faço assim, ó Direto Gente, eu nem sei dar um dinheiro não Eu tô dando like direto Eu mesmo Porque meu dedo não vai cair Né? Como os outros dá pra mim Eu amo Eu adoro Eu gosto Faço com os outros também Ei, gente Tchau Beijo Contei essa história aqui agora Porque tem hora que a gente vai tomar um café Almoçar Não tem nem muito história Eu tenho bastante história Mas tem hora que eu não tô muito afim Contei essa mais leve um pouquinho aí Oh, minha seguidora Então Você viu a carne, viu? Que é de verdade Tchau Beijo Ó, não tô com raiva não, viu? Continue lá Dando experiência Se tiver alguma dúvida Me pergunta que eu explico Não, é assim É assar, tá bem? Se tiver alguma dúvida Ô, dona Ivaninho Pode dizer, dona Ivaninho Eu pensei que Que era aquela carnezinha feita em casa Aí eu vou dizer Não, mostrei aí Foi jabá Tal e tal, entendeu? Não fico com raiva não